Contas em atraso atingem 40% das famílias brasileiras e o cartão continua sendo o principal vilão do endividamento. Ter educação financeira pode ajudar a colocar as contas em ordem. Os últimos anos não foram fáceis para a Iatagã. Uma dívida aqui, outra ali, quando viu era uma bola de neve. Até mesmo antes da pandemia, pelas dificuldades financeiras, crise no país, desemprego. Eu como corretor de imóveis, até vendas dificultando a gente ter o nosso rendimento, a gente se perde nas contas e acaba se endividando. E ele não está sozinho. Um levantamento da empresa Ribu, que faz pesquisa e monitoramento de consumo, mostrou que as contas em atraso atingem 44% dos brasileiros. E o principal vilão, para tanta gente estar endividada, não é surpresa. O cartão de crédito. Bárbara já se endividou utilizando o chamado dinheiro de plástico. Já chegou até mais de mil. Aí nós tivemos que regularizar pelo salário que a gente recebe e não tem como ultrapassar o limite. Para esse planejador financeiro, é preciso colocar todas as contas na ponta do lápis. E com o cartão, comprar os itens mais urgentes. Por exemplo, comprar uma geladeira, comprar um fogão, comprar uma televisão, comprar algo que você precisa com muita urgência naquele momento. Não tem como jitar dinheiro, é difícil esperar 10 meses sem uma geladeira em casa. É difícil esperar 10 meses sem uma cama em casa. Você antecipa essa compra, usa o cartão e vai parcelando de forma controlada. Rita precisou do cartão para a compra de um celular. Quando há necessidade de uma coisa maior, uma coisa de uma TV, um celular, uma geladeira, o resto não. Cartas de crédito viram a bola de neve. E se você não tiver cuidado, você se embola também. Comprar somente aquilo que pode pagar. Se eu tiver condições de comprar à vista, eu compro. Mas se não tiver, eu compro no cartão, mas no equilíbrio. Alimentação sempre à vista. Algumas coisas, como uma coisa mais durável, eu compro no cartão. Por isso que a educação financeira é tão importante. Se a gente conversa, se a gente bate papo, troca com amigo, com vizinho, com parente, um vai aprendendo com o erro do outro, um vai entendendo o que o outro fez de bom, o que deu certo e vai melhorando esse cenário. A gente não fala sobre dinheiro em casa, não fala sobre dinheiro na escola, não fala sobre dinheiro no trabalho. Isso dificulta o conhecimento e dificulta que a gente vá aplicando as coisas no dia a dia. O mesmo levantamento também mostrou que os brasileiros, para conter os gastos, reduziram a quantidade ou deixaram de comprar alguns itens. Ou até mesmo substituíram por marcas mais em conta. Teve também que optou por cancelar assinaturas ou reduziu as idas ao cabeleireiro, por exemplo. Seu João viu a quantidade de itens na sacola diminuir nos últimos tempos. Geralmente a gente comprava mais coisas, agora tem que reduzir e levar só o necessário.